Deputada, está previsto para se votar hoje uma parte do relatório do CPC que trata exatamente da pensão alimentícia. Existem dois pontos polêmicos, quais são eles? Bom, primeiro é a intenção de se quebrar o regime fechado que vem vigindo e sendo um elemento fundamental de pressão para o pagamento da pensão pelo executado num prazo de três dias de débito. Também, o outro ponto é que querem mudar para dez dias a extensão desse período. Nós defendemos a manutenção do regime fechado, não obstante, possamos até flexionar em relação ao preso ficar em uma cela diferenciada dos presos comuns, mas jamais abrir mão, porque isso seria a banalização da pena e a perda do direito da família em receber a pensão alimentícia. Nada pior, porque a maioria das famílias são gerenciadas por mulheres do que a mãe sem ter o que dar de comer a sua prole. E a segunda questão é efetivamente manter o prazo, porque efetivamente a fome não espera.